O problema da parada, Olene, do bonzinho, é que você vê que tudo volta para o espiritual, não tem jeito, é o centro de tudo, mas é que assim, o mal ele é tão ligeiro que ele usa o bem contra você. Como assim? Usa coisas boas? O bem contra você. Então assim, a parada toda é que assim, a gente vai entrar nos tópicos para você esclarecer, é assim, cara, não subestima o inimigo, cara, não subestima o mal, o mal é muito mais foda do que você imagina, mas é muito mais foda do que a gente imagina e ele não descansa, o mundo é dele, esse mundo é dele, essa é a parada, por isso que a gente diz, quando a gente conversa, que nós só estamos aqui para encontrar Deus, esse é o jogo, esse é o jogo, encontrou, ganhou, encontrou, ganhou, aí é só tocar, aí é só tocar. Então quando a gente conversa sobre isso, porque para explicar, a pessoa está do outro lado, está falando, pô, o que está falando? Eu assisti um filme que chama Somos Todos Iguais, você já viu esse filme? É a história de um morador de rua, que ele muda a vida de um casal que é muito bem financeiramente, mas vive aquela vida de merda. E ele muda a vida dessas pessoas, né? E ele fala uma frase durante esse filme que, para mim, ele resumiu o que nós estamos fazendo aqui da melhor maneira possível. Somos Todos Iguais, você vê no Netflix, Netflix você acha. E essa parte me pegou, sabe que nem assim, todo filme tem mensagem, mano, quando você está nessa conexão, você vê Deus em tudo, em tudo, vejo em tudo. E ele tem uma hora que ele fala assim, neste planeta, nós somos todos moradores de rua, procurando o caminho de casa. Isso para mim resumiu da melhor maneira possível o que nós estamos fazendo aqui nesse planeta. Então, nós só estamos aqui para encontrar Deus. Somos todos moradores de rua procurando, não, o caminho de casa, aí se torna Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, vai pegando essa parte, como a gente falou. Então, é isso. Onde entra a história do bonzinho? Porque assim, a nossa guerra é contra o bonzinho, cara. O bonzinho é o verdadeiro otário, de marca maior. É ele que fode todo rolê. Ele é o problema. O bonzinho, Vilela. Porque é o seguinte, ele acha que ele está fazendo o certo, tudo bem. Mas ele não está fazendo a vontade dele. Porque quando você começa a ter esse respeito por si próprio, você faz as coisas que você quer. Sabe? E claro, claro, é que assim, essas coisas, elas são delicadas. Porque a conversa nossa, para deixar claro, é para quem está na busca, mano, de viver uma vida cada vez melhor. E essa pessoa entende. Quem não entende, então não é para você. Se a sua vida está maravilhosa, está linda, mete em marcha, toca, seja feliz. Sabe? Aqui, como eu falei, eu só faço um relato da minha vida para as pessoas. Fiz um relato. Esse foi o que a internet nos deu. Você pode divulgar sua vida com a sua galera. O Lênin pode fazer isso. Eu posso fazer isso. Qualquer um. Coisa mais linda do mundo. Assiste quem quer. Vê quem quer. Segue quem quer. Então eu faço um relato da minha vida para as pessoas que estão na busca. Porque absolutamente tudo que eu passo é para a gente viver uma vida extraordinária. É só esse o propósito. Porque tudo que vai, volta. E eu assumi esse compromisso comigo. E tudo que eu passo para você é baseado em fatos reais. Então quando a pessoa fala, pô, meu negócio está dando certo. Eu era esse otário aí. Faz isso aqui que o barato fica louco. Aí ele faz e a vida da pessoa começa a ficar extraordinária. Então aonde que entra a parada do bonzinho? Porque o bonzinho, ele alimenta o mal. Como assim? Ele alimenta o mal. Vou te dar um exemplo. A pessoa, ele não consegue ver o abuso em cima dele. Ele não tem essa autoestima suficiente para se impor, para falar o que ele quer, o que ele não quer. Porque a vida, ela é muito mais simples do que a gente imagina. Se você quiser. Tem uma história que o cara disse o seguinte, você vai entender. Um cara encontrou um grande sábio. Nós vamos voltar para a história que a gente vai ligar os pontos. E foi embora. E todo mundo ficou assim. Passaram-se os anos. Esse cara é o cara mais sábio da face da terra mesmo. Porque a vida se resume a isso. Você está com fome, filha? Coma. Você está com sede? Beba. Você está cansado? Dorme. Em outras palavras, quer fazer? Faça. Não quer fazer? Não faça. Simples. Sente. Você entendeu? É isso. E não enche a porra do saco dos raros. É porra, cara. É só isso. Obrigado. Você resume, entendeu? Esse é o resumo. Então as coisas, elas são muito mais fáceis do que imagina. Então chegou a pessoa pra mim outro dia e falou pra mim. Não, porque sabe, não dá, mano. A minha mulher é muito chata, não dá, sabe? Eu vou acabar. Então acaba. É. É, mas não é só assim acabar. Então não acaba. Porra, cara. Não me enche a porra do saco, cara. Ah, mas não sei o que que foi. Se tá ruim, acaba. É. Se não tá, não quer, não então não quer acabar, então corrige. Exato. E fica nessa. É isso. Então assim. Ah, nessa areia movediça e não sai. Então porque assim, ah, porque aí a pessoa, ela tem um milhão de descontos. Não, porque eu não posso. É. Porque se eu sair desse emprego, como é que eu vou arrumar dinheiro? Então se fode aí, cara. E não enche o saco. Porra, e não enche o saco. Então assim, ó, isso é o, você resumiu agora, o que que virou, o que que é a nossa vida de verdade, mano. Eu tô aqui comprometido com o progresso, com viver uma vida extraordinária. E eu divido isso com quem tá do outro lado, que tá na busca da mesma coisa que eu. E vivemos felizes pra sempre assim. E todo mundo que não tá nessa frequência, vive a sua vida do teu jeito. É. Então não adianta você querer ter pessoas que vêm me xingar, falar alguma coisa negativa. Cara, eu sempre pensei. Eu falo, manda mais, por favor. Isso. Continua plantando esse bastonzão de pele giratória pra sua vida, porque ele vai amadurecer e você vai colher. Porque a minha atenção pra você é zero. E o trouxa fica gastando tempo xingando os outros na internet, falando mal dos outros. E o capitão adora. Ele saliva, ele vai alisando o bastonzão, falando, ah, fala mais. Fala mais, que o barato cresce mais. E eu, pá, isso aí, falta mais. Porque lembra que eu falei pra você aqui no nosso primeiro podcast? Não conecta com o mal, cara.